Mais um vídeo curtinho, bom dia, tudo bem senhor? Tudo bem senhor? Hoje nós estamos com o leãozinho aqui, o Pezô Pezô, esse aqui é um 208 Né? Modelo 208 Da Pezô Versão 208 Entendi, essas versões são boas Conta ai Saiba Então aqui temos mais um carro É De uma não feita manutenção Preventiva, é o que a gente sempre Posta no Instagram né? A gente gosta de postar carro turbo, carro baixo Carro bonito Mas a gente sempre tenta focar Um pouco na manutenção preventiva Porque realmente é importante É que na verdade assim, tudo tem Durabilidade, então todas as Peças elas tem um certo prazo de Validade, é que as vezes Algumas oficinas a gente Tenta trabalhar isso com os clientes E os clientes as vezes acham Que a gente tá querendo empurrar serviço Por exemplo, igual ontem eu tava falando Com o cara do Celta Ele falou, ah que aditivo que eu ponho no carro Se a gente for pegar o recomendado dos aditivos Foi que assim, o aditivo ele tem As cores, aí ele tem O que tem né? Alguns componentes diferentes e tem o orgânico E o inorgânico Então tipo assim, a média que eles falam De durabilidade de um fluido Do inorgânico Por exemplo, é 30 mil quilômetros Então tipo assim, você acha que o cara Fala assim, ah que aditivo que você tem? Ah o inorgânico Então tem que trocar daqui 30 mil Só que o cara usa pra pista, anda no cacete Não, mas não é só isso né? As vezes o cara é tipo Um outro cliente e você fala assim, ah precisa trocar o aditivo Mano, você tá querendo me empurrar serviço Então tipo assim, tudo tem prazo de validade né? O fluido do aditivo do freio Então tipo óleo de motor Óleo de motor por exemplo, tem só quilometragem Ou um tempo de uso Não é só pela quilometragem Tem gente que vem as vezes com mais de um ano O óleo rodando no motor, ah mas eu não rodei nada Só que tipo assim, tem o tempo de uso também Que eles são recomendados Ficar parado também é ruim né? É, parado as vezes é tão pior quanto andando né? E aí por exemplo, vela Então tipo, tudo tem a sua durabilidade E aqui infelizmente foi a pior delas Aqui eu tirei o pano pra vocês olharem Que assim, nesse caso aqui Na verdade essa já é a correia nova Só que por exemplo, estourou a correia dentada do carro E o manual do carro Fala que tem que ser trocado com 60 mil quilômetros E o carro tá com? Ela pegou o carro com 50 mil E o carro tá com 90 e pouquinho E provavelmente o antigo proprietário Falou que tinha trocado alguma coisa Ou na verdade não trocou Vendeu e tipo ela De repente na própria inocência mesmo do negócio Não trocou e tipo assim, teve o pior Por exemplo, os meninos pegaram a correia Tipo ela quebrava assim na mão Na mão Sefarelava Então tipo assim, já tava numa situação que Bem crítica E às vezes você perguntar pro cliente Às vezes o cliente não quer fazer Ou acha que não vai acontecer Então aqui por exemplo, se a gente for ver aqui A marcação Tipo chegou a pegar Onde tá mais branquinho ali né Tá vendo aqui ó Então tipo assim, entortou todas as válvulas desse carro Nossa Então por exemplo, aqui é uma situação Que tipo Vai gastar muito mais Do que se tivesse feito uma manutenção preventiva Entendeu? Tipo por exemplo, aqui ela teria trocado Bomba d'água, correia dentada O tensor E a correia de acessório que é aí de fora Mas num caso de, por exemplo, fazer uma manutenção preventiva O certo é tirar a correia e realmente ver na mão Como é que ela tá? O certo na verdade é o tempo dela rodada Ou a quilometragem andada É a mesma ideia do óleo É tudo com base na quilometragem É, com quilometragem e o próprio tempo de uso também Porque às vezes tem muitos de carro Que você fala assim, ah o carro tá com 60 mil quilômetros Seu carro é 2007 Sim Então às vezes é até interessante você ter um histórico Seu do carro né Então tipo, você comprou um carro É bom você já trocar tudo E ter a sua numeração e seu tempo né É, é que assim, é indicado e não é Mas não é todo mundo, porque às vezes o cara acabou de comprar o carro É endividado Tipo, um carro usado no caso Mesmo que não tenha entrado né Mas tipo assim, o cara vai parar o carro e vai gastar Sei lá, mais 3, 4 mil reais pra trocar um monte de coisa Pra ele fazer, às vezes não é todo mundo que quer fazer isso Sim Só que aqui tipo ela teve uma infelicidade Então, a gente coloca aqui agora Uma retífica completa de cabeçote É uma junta É uma troca de óleo É uma troca de água, porque desmonta tudo Aí tipo, jogo de parafuso Correia dentada Tipo, tudo que ela... Mais a mão de obra Mais a mão de obra, entendeu? Que tipo, seria só de uma correia dentada Agora a gente passou por uma... Uma coisa mais crítica Uma parte do cabeçote também Então... Então aqui tipo, ela tá gastando vai, sei lá, umas 3 vezes Eu não sei quanto que deu orçamento aqui Mas tipo, um valor muito maior do que... Se fosse trocar só uma correia dentada Uma simples correia dentada, entendeu? Entendi Então aqui tipo, é um caso que infelizmente... Acontece Que a gente não deseja pra ninguém, mas... Aconteceu, né? Aconteceu E é isso aí, né? Poxa vida Tortossol... Fica de lição, né? É! Infelizmente acontece A gente não... A gente fala algumas coisas, mas... E assim, também não adianta Isso aqui é um bem material E você tem que investir Você tem que gastar pra poder manter ele em dia, né? Não tem... Ah, não é só isso Outra coisa, por exemplo Além do que eu acabei de dizer Que ela tá gastando muito mais do que a manutenção preventiva Ela vai ficar muito mais tempo sem carro Do que se fosse... Do que tipo, se fosse só a correia dentada, entendeu? Porque aí é tipo assim, eu pego o cabeçote Mando pra retir Aí volta a retir com a moto Dependo deles Tipo, quanto tempo eles vão demorar pra fazer Pra me devolver Pra eu montar Testar o carro Né? Pra ver se não vai dar nenhum problema Antes de devolver o carro do cliente Então tipo assim, tem mais aqui Agora que eu tô olhando também Tem as juntas dos dois coletores Tem a junta, às vezes, do cavalete de água Então tipo, cara A gente... O orçamento acaba ficando muito mais caro, né? Sim Porque tem diversas peças ligadas a tudo isso Sim Então... Tá aqui, ó O carro aconteceu isso no sábado E aí tá... Tá aí Tá aqui Estamos esperando o cabeçote voltar Porque a gente tirou no próprio sábado mesmo Pra tentar resolver Porque alguns carros Estoram a correr adentada Mas não chegam a fazer o que aconteceu Sim Que ainda dá pra recuperar alguma coisa É, porque tem alguns carros que tem sensor Uma coisa que ele acaba tipo Apagando o motor Quando ele entra... Quando ele começa a entrar fora de sincronismo Ele já desliga o motor Sim Então tipo, a gente tentou ver se dava, né? Se de repente não tinha pego Só que aí na hora que a gente botou as ferramentas Começamos a medir Já viu que realmente não tinha sobrado muita coisa Tinha dado ruim Então tá bom Isso é mais um vídeo curtinho Importância da manutenção preventiva E é isso É importante, gente Muito obrigado por sair Tá bom? Então, por favor Por favor, faça manutenção Troque óleo do seu carro Troca... Veja a água do seu carro E... O que mais? Venha pra o Westzone Não, o que mais? O que você trocou esses dias? Um monte de coisa no seu carro Vela, cabo e... Filtro de ar é importante Filtro de combustível é importante Filtro de combustível é importante O meu tava... Entupido Entupido Então, por exemplo, é o que a gente fala Tem várias coisas Tipo assim, ó Por exemplo, um carro que a cada 10 mil quilômetros Por exemplo, a minha caminhonete A cada 10 mil quilômetros Eu tenho que trocar tipo óleo Filtro de óleo Aí, o filtro de ar eu verifico pra ver a questão dele Só que, por exemplo, eu tenho que trocar o filtro de combustível Por causa do diesel Ele acaba entupindo tipo mais do que o normal Então, por exemplo, eu acabo trocando tipo tudo isso Um intervalo a mais, né, ainda Então, não tem jeito, gente Tem que fazer uma infecção Tem que fazer Pra não ser pior Sim Pra não acontecer isso aqui Tá bom? Muito obrigado Então deixa aquele like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Curte e compartilha Ativa o sininho Tic-ra-gap-tic 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 Obrigado.